O que é a música pilar? O que é uma música pilar? Música pilar, gente, é uma música que você vai escolher e ela vai ser ali o centro das suas atenções, do seu gosto, do seu estilo musical preferido. Pode ser qualquer estilo musical, tá? Desde que ela seja o foco do seu treino. Vai ser a música oficial de treino. Então, você pegou o seu violão para você treinar. Todo dia ali você vai treinar essa música até você dominar ela, até você tocar ela 100%, até você ficar fluente nela, até você tocar ela do início até o fim sem errar. Então, e treinar, gente, é diferente de tocar violão. Às vezes você pega o violão e fica aí... Ah, eu passei aqui uma hora com o violão, duas horas com o violão, mas eu treinei mil coisas diferentes, não dei 100% de mim em nenhuma delas. E aí eu não consigo evoluir. Ou seja, treinar é diferente de tocar. Tocar é você abrir sua pasta de repertório e tocar aquelas músicas, ficar curtindo o violão, tá? E a gente chama isso de 70-30. É um conceito muito legal para você implementar aí no seu dia a dia de treino. Então, 70% do seu tempo de treino, né, do seu dia. Peguei o violão aqui, vou ficar uma hora com ele e tal. Então, você tira lá 70%, mais ou menos, desse tempo para você treinar a sua música pilar, aquela música que é o seu foco. Então, é ali que está a sua evolução. Ali você está aprendendo o ritmo, ali você está aprendendo um acorde, né? E nos 30% de tempo livre, você vai fazer outras pesquisas, vai tocar outras músicas, vai estar curtindo ali com o seu violão. Então, treinar é diferente de tocar. Por isso, 70-30, né? Que eu falo sempre para todos os alunos, para toda a galera, que é muito importante. 70% você está focado naquela música pilar, porque é lá que se encontra a sua evolução. Então, quando você tem esse foco, você está aprendendo a sua música pilar, você não está aprendendo uma música. Porque além de aprender a tocar uma música, 100%, você está aprendendo um ritmo, por exemplo, 100%. Então, aprendi o ritmo pop rock. Esse ritmo vai me possibilitar tocar a música pilar que eu escolhi e outras milhares de músicas diferentes, de estilos musicais diferentes. Então, quando você aprende 100%, e tem certeza do que você está fazendo ali, você aprendeu aquilo realmente, você ficou fluente, você vai abrir um leque de opções de músicas que você pode tocar utilizando aquele ritmo. Acontece o mesmo com os acordes. Então, aprendi um acorde 100%, vou carregar esse aprendizado. E aí você não fica treinando coisas aleatórias. Ah, aprendi um pouco desse ritmo, um pouco daquele acorde, não fico perdendo o meu tempo. Porque às vezes passa uma, duas, três horas que violou, uma semana, e você realmente não evoluiu por conta de ficar treinando picadinhos. Um pouquinho aqui, outro ali, outro aqui, outro aqui, e não conseguir juntar essas informações. Não conseguir tocar as músicas completas. É muito comum pegar o violão, toco, ah, mas eu travo nesse determinado acorde, então aí essa música, quando eu ficar um pouco melhor no violão, eu vou conseguir tocar. Ah, isso é porque você não teve a sua música pilar. O foco da atenção, onde você pegou a música e resolveu tocar ela do início ao fim, treinar, passando por cada uma das etapas dela. Aprender o ritmo, aprender os acordes, decorar tudo isso, deixar isso fluente para depois começar um outro treinamento. Então, isso é a música pilar. É o centro ali das suas atenções, é a música que vai te possibilitar aprender as coisas 100% e carregar esse aprendizado para as próximas músicas que você decidir tocar aí no violão. Tá bom?